Essa estrutura mental e emocional pela qual nós funcionamos, que é uma estrutura, ela é neurótica. É neurótica por quê? Porque neurótica quer dizer que você consegue perceber a neura, ela é ótica, é visível. Então, para quem tem olhos de ver, você bate o olho no outro e já percebe, cara, o cara funciona na mesma estrutura débil. Então, essa estrutura, ela vive de imagem. Então, ela tem uma imagem do que é alegria, ela tem uma imagem do que é felicidade, ela tem uma imagem do que é amor, ela tem uma imagem do que é uma pessoa bacana, ela tem uma imagem e ela vive de imagem. Então, ela, por exemplo, você que nem hoje de manhã, você viu a moça, você tem uma imagem daquela moça, que aquela moça é boa, mas você vive só com a imagem dela, porque você nunca viveu com ela. Se você viver com ela, você vai perceber que ela não é a imagem que você tem, certo? E ela também vai perceber que você não é a imagem que ela tem. E é daí que saem os conflitos. Porque aí basta o outro falar, uma coisa que risque a sua imagem, seja a imagem que você tem dela, com uma imagem que você tem de si mesmo, pronto, acabou aquele afeto, acabou aquele bem-querer que você tinha pela pessoa, acabou aquela coisa de achar que a pessoa é bacana. Quando a pessoa me faz alguma coisa... Mas a estrutura é essa. Eu fico com aquele pensamento, eu falo assim, puxa, fulano eu pensava que fosse diferente. E quem é que tira depois de você essa imagem? Não sai mais. É o que tem que tirar. Não sai, não sai mais. Se riscou, você pode até dizer que perdoa. Não perdoa. Fica lá no fundinho, sempre uma carta na manga. Sempre uma reserva com aquele indivíduo. Entendeu? Então assim, é uma estrutura que ela vive de imagem. Então a partir do momento que ela percebe isso, que ela cria, inclusive, imagens do que ela acha que poderia tirar ela desse estado em que ela se vê emocionalmente isolada de tudo que a cerca, e que não deixa ela ter a conexão que ela imagina que ela deveria ter, que ela também imagina como é que seria a conexão real. Ela não sabe nada de uma conexão real, de uma intimidade real. Ela também tem uma imagem, ela olha para cá e fala, eu não tenho conexão real. E aí ela tem uma imagem do que é a conexão real. Então ela vive, inclusive, medindo pela imagem que ela tem do que seria o real. Mas que coisa, né, Nel? Você vê que o Cristian Wu fala muito naquela parte do condicionamento, como ele fala muito nesse negócio. A gente vive de... Imagem. É tudo imagem. É tudo imagem. Uma vez o Fernando, a gente estava lá em casa, e o Fernandão, aquele grandão, amigo, não? Ele soltou uma. A gente estava conversando, ele falou assim, É tudo imagem, ninguém revela o negativo. Ninguém fala do ponto fraco, do ponto negativo. Todo mundo quer mostrar bonito, né? Entendeu? É difícil. E na hora que entrou uma imagem... E agora o Cristian Wu me faz voltar para trás. Eu já tinha lido essa página. Eu voltei para trás, vou ler tudo de novo. Uma vez que você formou uma imagem negativa de uma pessoa ou de um ambiente, essa estrutura, ela cristaliza essa imagem lá. E ela é diferente. Ela é problemática. Você já não tinha relação real com o outro. Já não tinha. Mesmo querendo ter uma relação real com o outro, certo? Ainda vem essa imagem cristalizada, aí que não tem relação nenhuma mesmo. Então você vê... E ela é forte. Que essa coisa da imagem é tão forte, é um condicionamento tão forte dessa estrutura, dela viver formulando imagem de tudo, medindo tudo. Mas como que faz as coisas tudo? Fica... Ai, nossa senhora, é difícil. Ai, ela vem aqui e cria uma imagem de algo que pode salvar ela. Então ela cria a imagem de um Deus. É. Então eu crio a imagem... Esse Deus vai me salvar. Ou cria a imagem de um paraíso, e cria a imagem de que essa vida é expiação, está pagando karma de vidas anteriores. Cria um monte de imagem... É. E cria uma imagem de que uma vida celeste, eu vou ser feliz. Aqui não. Aqui é expiação. Esse mundo é sofrimento. Ela cria um monte de imagem... Então você sabe o que eu pensei ontem? Ontem eu pensei nisso. Eu falei assim... Senhor, mas será que eu estou fazendo alguma coisa para levar essa vida? Então é a própria estrutura confusa. É, é uma coisa confusa na cabeça. A própria estrutura fica buscando imagem, criando imagem... Para jogar em cima do outro. Para jogar em cima de uma outra imagem que talvez libertasse ela dessa imaginação constante que não cessa. E é uma imaginação que se contradiz de momento em momento. Uma hora imagina uma coisa, daqui a pouco imagina outra diferença. Às vezes mostra uma coisa boa. Você fala sincero, me anima, fala assim... Ai, que bom. Estou pensando em uma coisa diferente, uma coisa que vai valer a pena. Dali a pouquinho já volta aquilo. Ou já vai para uma outra coisa completamente diferente que contradiz tudo o que estava imaginando naquele momento. Então, você vê, quando você chega nesse ponto de aprofundamento de perceber toda essa oscilação interna que não leva nunca a uma resposta libertária... Nada. Quando você percebe que tudo que está sendo imaginado na sua mente é um processo de imagem e que a imagem nunca é o real... É. Então, você mesmo percebe, cara, não adianta ficar imaginando ou dando crença nada do que eu imagino que vá produzir a libertação. Então, se existir a tal da libertação, ela vai ter que se manifestar por si mesma. É. Não adianta eu ficar nem imaginando. Não vou achar nada em... Porque a própria imaginação é uma tentativa vã, vazia, de tentar não sentir o mal-estar que você está sentindo. Uma coisa, uma coisa aqui dentro que fica assim, querendo sair para fora, mas que quer sair para algum lugar. Então, você chega num ponto que é uma impotência assistida, mas é uma impotência muito equilibrada, muito racional, muito lógica. você olha todo o movimento que você fez, se foi um movimento sério, toda a busca que foi séria, se foi uma busca intensa, e por ser tão intensa e séria essa busca, você conseguiu ver a falácia desses ambientes onde você buscava. Você percebeu ali, por ser tão profundo na sua busca, você conseguiu perceber a falácia das ambientações, a falácia das escolas, a falácia da metodologia psicológica, você conseguiu perceber isso? Você olhou ali e percebeu, mas aqui não está ninguém livre, aqui não tem ninguém realmente feliz, aqui não tem ninguém que realmente tem real comunhão. Quando você percebe isso, você fala, meu, rejeito tudo isso, porque aqui o máximo que vai dar é isso aí para mim, um ser banhado de respeitabilidade de um grupo de pessoas confusas. Então, meu, isso aí não resolve para mim, eu quero liberdade real, eu não sei o que é liberdade, eu quero saber o que é isso. Eu quero saber o que é amor. E a gente não sabe. Então chega um ponto que você olha e fala assim, cara, de uma maneira muito lúcida, você fala, não tem mais aonde esperar, do que está estabelecido, do que está condicionado, não produz, é só um jogo de vaidade que não resolve nada. Então, ou acontece algo, que eu nem quero imaginar o que é esse algo, ou acontece algo, ou é ficar na observação da inquietude do momento, você já nem leva por dia inteiro. Não, o que está ocorrendo no momento? E ficar com o que está ocorrendo no momento, sem reagir com essa estrutura inquieta é o que está ocorrendo no momento. Porque se eu reagir com essa estrutura inquieta, eu só vou produzir mais inquietude. Mais inquietude ainda. Certo? Então você tem que ficar quieto aí, ficar observando. E aí o que acontece? A vida fica realmente xoxa. Nossa. Xoxa. Porque vai arrancando todas as ilusões. Vai arrancando as ilusões. Ah, antes eu achava, ah, eu estou aqui, estou inquieto, a mente vinha, ah, vai no shopping, compra não sei o que. Aí eu até lá, e comprado, e botava para casa, olhava para aquela sacola, e falava assim, o que eu faço agora com isso? Entendo. Entendeu? Então, do mesmo jeito, tira do shopping, ah, eu vou lá naquele grupo, ah, eu vou lá naquela seita, ah, eu vou lá naquele guru, ah, eu vou lá naquela liva ali, vou comprar um livro tal. Quer dizer, foi sempre isso, e você olha e fala, não, nada disso funcionou, eu já fiz, eu já estive nessas ruas várias vezes, elas não me levaram a nada. Então, aí você, isso aí também tira todo o seu campo de ação, e aí a mente vem mesmo, e fala assim, ah, é melhor se matar. Mas aí você também percebe isso como outra ilusão da mente. É. Que também não adianta, por aí não vai dar saída. Aí ela vem assim, é melhor se eu morresse. Mas também, cara, eu nadei até aqui, eu nadei até aqui para desistir agora, então não faz sentido. Então a única coisa que faz é colocar você sentado, observando as coisas, e plenamente consciente de que você é uma estrutura que não se conecta a nada, não consegue isso, e fica, será que existe um outro estado, ou é uma utopia, vai ser isso aqui? Não adianta nem imaginar, entendeu? Então você vê, qualquer coisa que a mente vai trazendo, você percebe, cara, é ainda parte do fluxo dela, ainda parte do fluxo dela. Ah, eu pensei assim hoje, já pensei isso, falei, essa mente traçoeira minha aqui, que ela me faz ir para andar dois passos para frente e faz eu voltar sete minutos para trás. Então, aí o que a gente percebe com isso? Se você percebeu que o objeto que você tem, a ferramenta que você tem para tentar sair da confusão, que é ela mesma, se esse instrumento está confuso em si mesmo, esse instrumento, esse instrumento teria que silenciar completamente para que pudesse surgir algo não confuso e que talvez limpasse esse instrumento de toda a confusão dele. Então, onde é que eu chego? Eu chego que teria que ocorrer algo além de todo o fluxo da mente. Porque enquanto continuar esse fluxo, esse fluxo, ele é confuso. Porque ela vai, você pode ver, ela vai para frente um pouquinho. Ou vai para trás, lá no passado. Aí depois ela volta. Vai lá para o passado. Vai lá para o passado. Aí já quer que... Aí vai lá para frente de novo. Ela fica na ponte do tempo. E quer que você acaba com a vida. Ela vem com um monte de história. Ela vem com um monte de imagem. Então, a partir do momento que você percebeu que o que vem dela são só imagens e a imagem nunca é o que é, você pega uma foto de uma planta, não é a planta. Você pega uma foto da pessoa, não é a pessoa. É só uma imagem da pessoa. Então, a mesma coisa. Se você viu que tudo isso está passando na sua mente, só está na sua mente porque você pegou isso em algum lugar no seu passado, da sua história, e se pegou no passado e não te libertou no passado, então também a imagem do passado, não a imagem do que você tem agora que vai produzir. Se a própria experiência no passado não produziu liberdade, a imagem que você tem daquilo que você viveu no passado não vai produzir também. Então, a gente fica num ponto em que você percebe que tudo o que está passando na mente é a imagem projetada do que você colheu no seu passado de uma maneira muito confusa. Então, você nem colheu a realidade do que estava acontecendo. Porque a sua confusão não deixou colher a realidade do que estava acontecendo. que agora quem sabe eu te acolhia diferente. Então, o que eu chego para mim hoje é que precisaria ocorrer talvez, um hiato, um momento em que não tivesse nem o fluxo dessas emoções e desses pensamentos que se contradizem. Quem sabe aqui a gente viveria algo que a mente não consegue imaginar. Eu acho que é o certo. Então, você fica vendo que tudo que a mente está trazendo é a imaginação. E a imaginação não é o que é. Eu não estou falando da imaginação técnica. Precisamos inventar alguma coisa aqui para melhorar a produção. Não é isso que eu estou falando. Estou falando num movimento psicológico. Então, eu percebo que se não tiver o silenciar dessa mente e veja bem, se tiver o silenciar acaba a imaginação. Acaba. Ah, eu imagino isso. eu penso isso. Eu gosto disso. Eu prefiro isso. Eu acho que é assim. Eu acho que é assado. Não, cara. Some tudo isso, quem sabe a gente conseguiria ver o que é mesmo. A realidade. A real realidade. Não a realidade que está sendo adulterada pelos nossos achismos, conceitos, preferências, crenças, traumas. Porque a gente acha de muita coisa também que a gente vem na cabeça. Eu acho que muita coisa que ficou no passado imaginando. Sim. E a gente não é diferente do que está hoje. Segurou aquilo. Não é muito diferente. A diferença de hoje é que hoje tem um pouco mais de maturidade para enxergar o que está ali. Para enxergar, veja bem, parte do que está ocorrendo. porque você não consegue ver na totalidade. Não consegue. A mente não deixa você ver as coisas na totalidade. Não é, Nelson. No momento que você vê, ela já vem com uma medição, com uma comparação, com uma avaliação. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Deveria ser assim, deveria ser assado. Ela não deixa você entrar em contato real com nada. Nem com a própria inquietude. Nada. Nem com a própria inquietude.